Boa noite, está só começando? Claro, acho que está. Mas não, conforme também, a gente pode terminar muito tarde, porque eu tenho aula de privado já conhecida. E ela fica de lado. Agora para encerrar o show. Fala aí, para de conversar de lado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Uma tia de quim Obrigado.